Como que fica o hino Navegarei nesse ritmo? Então, a música Eu Navegarei é uma música um pouco mais lenta. Ela vai ser então um forró bem mais lento. Então, por exemplo, vou estar tocando em Ré menor. Eu, é, vai ficar alto. Eu navegarei ao Lá menor. Normal, vou primeiro mostrar normal, depois vou falar o que dá pra gente fazer quando a música for lenta pra transformar no ritmo de forró. Eu Navegarei, Lá menor, do oceano, Sol, do Espírito, e ali é do Fá, Rá, Ré, 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 Ré. Aqui, no caso, eu poderia estar tocando tudo sem pestana, só o Fá com pestana. Mas por que eu utilizo a pestana? Justamente pra eu conseguir fazer esse... Tá vendo que tem uma abafadinha aqui no ritmo? Esse abafado, se eu tiver tocando sem pestana, até dá pra fazer, mas é um pouco mais difícil. Então, por isso que eu tô utilizando aqui. Então, pra você tocar essa música com o ritmo de forró, fica assim, ó. Ou você pode colocar o baixo. Vou fazer sem o baixo pra ficar mais simples de vocês entenderem. Esse é o ritmo. Eu navegarei no centro do Espírito E ali adorarei ao Deus no amor Eu navegarei ao Deus na minha vida E me corrigir com a sua inspiração Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, come, vem, me encoste E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito E desce como fogo Vem, come, vem, me encoste E enche-me de novo Eu navegarei Então, é isso aí Dessa forma que a gente transforma Músicas que não é ritmo de forró Em forró Se ela for mais rápido Fica mais fácil de vocês tocarem Se for mais lento Vocês precisam adaptar um pouco mais o ritmo, ó Então, esse é o ritmo de forró um pouco mais lento Posso dobrar aqui também Fazendo essas firulas assim, ó Posso dobrar, ó Também funciona Quando a música é muito lenta Pode fazer Tá, dá, 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 ó Então, essa é a dica pra você transformar a música Eu navegarei com o ritmo de forró mais lento Obrigado.